Meu irmão, minha irmã, muita paz, muita bênção de Deus. Vamos avante. Deus está com a gente e se Deus está com a gente, está, quem será contra nós? Olhos fixos em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Vivendo intensamente a cada dia, nada de acumularmos o passado, o futuro e deixarmos de viver o momento presente, com fé, esperança e muito amor. A igreja nos apresenta, no dia de amanhã, uma festa litúrgica, valorizada inclusive pelo amado Papa Francisco, uma discípula missionária de Jesus de um valor extraordinário, Santa Maria Madalena. Ela teve dificuldades na vida, teve enfermidades e foi curada por Jesus e se tornou uma fervorosa discípula missionária. Estava sempre na companhia de Jesus e foi à sepultura dele para visitar aquela sepultura. E ela é a primeira a se transformar em apóstola da ressurreição. Jesus se manifesta a Maria de Magdala, a Maria Madalena e diz a ela, eu estou vivo, venci a morte, vá comunicar aos meus apóstolos, aos meus discípulos que eu os antecipo lá na Galileia, vou me encontrar com eles. E ela, cheia de alegria, vai com entusiasmo anunciar a ressurreição de Jesus. A exemplo de Santa Maria Madalena, meu irmão, minha irmã, cuja festa amanhã estaremos vivendo com muito amor, sejamos também nós, apóstolos da ressurreição. Temos tropeços na vida, pedras no caminho, até a morte nos visita. Mas a morte não é ponto final, não. Ela é passagem. Nós conhecemos o primeiro parto quando partimos do ventre materno para este momento que estamos aqui. A Bíblia nos assegura que os olhos jamais contemplaram, os ouvidos jamais ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. E Jesus nos assegura, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que acredita em mim não morrerá eternamente. Nós cremos na ressurreição. Da qual Santa Maria Madalena, cuja festa amanhã, com alegria, meu irmão, minha irmã, estaremos vivendo, ela foi a grande mensageira, a grande anunciadora aos próprios apóstolos de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu coração. Muita paz. Fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.